Apesar disso, a greve foi criminalizada, centenas, milhares de processos administrativos foram abertos sobre os profissionais grevistas, atacando direto e frontalmente o direito de greve no estado do Rio de Janeiro, fazendo com ameaças de perda de emprego a tentativa de acabar com a greve. Houve muita coragem, muita ousadia por parte da base do Sindicato dos Profissionais de Educação em manter a greve por mais e mais tempo, mas, obviamente, a truculência e o autoritarismo do governo do estado do Rio de Janeiro foi implacável contra esses profissionais, por vários momentos atacando, inclusive, a própria instituição, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, que há muito tempo vem sendo uma pedra no sapato de todos os governos estaduais que passaram nos últimos 30 anos, os últimos 36 anos no estado do Rio de Janeiro. E, para fechar essa fala, que é uma fala que aponta para a continuidade das lutas, a gente fica dizendo que não vai ter Copa, mas vai ter greve, certamente, no ano que vem, tão certo quanto não vai ter Copa, é certo de que vai ter greve, talvez até mais certo ainda, porque os problemas e as questões apontadas em 2013 permanecem para 2014 e a busca da dignidade dos profissionais de educação. E a lógica de que da Copa eu abro mão, eu quero dinheiro para saúde e educação, é o tipo de palavra de ordem que permanece. E isso, obviamente, e o Marcelo vai depois poder me confirmar, não preciso nem ter acompanhado a votação do orçamento ou a prestação de contas na Alerj, para saber que o governo Cabral, de novo, deve ter gasto apenas 25% dos seus recursos para educação, talvez tenha chegado a 25,02, a 25,1, eu acho que, inclusive, deve ter uma aposta de quão mais perto eles vão chegar, do mínimo, 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 talvez na casa dos centavos, porque para a educação no governo Cabral, basta o mínimo ou mais do que isso, só pode ser gasto mínimo, porque é isso que está sendo visto como política pública educacional. É contra isso que no ano que vem a gente vai ter que se insurgir, e aquele adesivo do CEP, que virou febre, fora Cabral, vá com paz, a gente vai repeti-lo no ano que vem, certamente ao lado do mandato do Marcelo Freixo.